Mas é um trabalho de qualidade porque ele está firmado na rocha. Ele está firmado em Cristo Jesus. E ela pediu para a gente cantar essa música, que é Cristo. Para mim é uma música mais grande que o Júlio canta. E nós vamos cantar, que é o Cristo. Que é o que o nosso novo Castor e a nossa nova Melissa, com certeza, tem orada, tem manifestada e tem musicada. Porque só com Cristo, só com Cristo nós conseguimos sorrir. Porque Cristo nos faz sorrir por dentro. Amém. 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 Amém.